Oi gente, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo muito especial, muito legal. Nós vamos receber visita hoje e hoje tá um friozinho aqui em São Paulo, acho que vai esfriar mais daqui a pouco. E eu decidi fazer dois tipos de caldo, um caldo verde e um caldo de... um creme de abóbora com carne seca, tá? Então esse vídeo a gente vai conversar, vou cozinhar, vamos conversar, vou talvez mostrar um pouco da mesa pronta, da mesa posta, se der tempo e vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar aqui, eu já cortei a linguiça, tá? Aqui tenho dois gomos de linguiça calabresa, um quilo de batata e aqui eu tenho um maço de couve. O que eu vou fazer agora é higienizar essa couve, tá? Vou lavar folhinha por folhinha. Eu não tenho uma bacia grandona assim, então eu vou colocar aqui, uma panela grande. O importante é que a gente nunca deixe de cozinhar por falta de utensílio ou por falta de panela ou por falta de tigela, né? Vamos improvisando aí e a gente encontra um jeito de cozinhar. Eu tiro esses talos aqui da couve, mas tem quem goste e se você gostar pode deixar. Eu tiro porque eu acho eles meio durinhos e eu faço patê de talo de couve, fica maravilhoso. Bom, vamos lá, já lavei a couve e você pode colocar um pouco de água sanitária também, é muito importante. Se você for colocar água sanitária, leia no rótulo da água sanitária se ela é própria pra isso e a quantidade, tá? Geralmente você pode usar uma tampinha ou coisa de 10, 15 ml pra um litro de água, tá? É super importante que você veja a instrução do fabricante, tá? Existem águas sanitárias que não são próprias para alimentos e outras que tudo bem. Mas como eu não tenho, eu vou colocar um pouco de vinagre de álcool pra ela ficar aqui um pouco higienizando. Bom, enquanto isso, ela tá ali, eu vou começar pela batata, porque a batata demora. Bom, terminei aqui, as batatinhas já estão cortadas. Antes de começar a cozinhar a batata, o que eu vou fazer? Cebola e alho. Por que cebola e alho? Eu quero já cozinhar as batatas com gostinho, né? Com saborzinho da cebola e do alho. Mas a gente não vai deixar ela dourar muito, porque a gente não quer um caldo verde muito caramelado, assim. Eu gosto dele mais clarinho. Então eu vou deixar elas mais clarinhas. Cozidas, porém, não carameladas, tá? Não precisa ser exatamente certinha, porque a gente vai bater tudo isso no final, tá? Então, normal, sem frescura. Taca na panela. Aqui, eu tenho um pouco de alho em conserva. Eu fiz faz uns 2, 3 dias, que nada mais é do que alho com um pouco de óleo ou azeite, tá? Você que decide. E eu coloquei eles porque assim o sabor é acentuado e é uma forma de conservar também, né? Olha, gente, essa é a corzinha da cebola que eu quero. Não quero que ela fique caramelizada. E aí, aqui agora, vou pôr o alho. Eu sempre tenho o caldo de legumes congelado, né? O caldo de legumes que tá ali, que é congelado, ele tá um pouco mais pro laranja. Então eu vou deixar ele pro caldo de abóbora, porque eu não quero que esse aqui pegue muita cor, assim. Então aqui vai só o aipo mesmo. Salsão, né? Aipo. Você viu lá, gente? Acho que é salsão. Tá? Bom, aqui já tá pronto. Vou colocar toda a batata. Temperamos com sal. Você pode colocar também... Eu sempre falo que eu não tô colocando muito sal, é porque isso aqui tá quebrado e ele cai um pingo de sal a cada torcida, tá? Ó lá, não caiu nada. Você pode colocar também pimenta do reino branca, tá? Se você não quiser ficar vendo os pontinhos da pimenta do reino preta. Mas não me incomoda, não. Então vai a preta mesmo e eu não tenho branca aqui. E agora nós vamos colocar a água. Pronto, colocamos água até cobrir as batatas e vamos pra pressão. Bom, agora vamos lá. Já deixei bastante tempo de molho aqui. O que é super importante, gente, na hora que você for cortar as coisas, tenha sempre uma tábua pra frutas, verduras, legumes e outra tábua pra frango e outra tábua pra carne. Por quê? Contaminação cruzada, tá? Eu não posso cortar uma calabresa nessa tábua e em cima já cortar a couve, pelo amor de Deus, tá? Principalmente coisas que não vão ser cozidas. Então, por exemplo, cortei de repente, sei lá, uma couve, uma calabresa, vai. Aí cortamos a calabresa e vou cortar um tomate pra salada. Não adianta você só lavar a tábua, tá? As bactérias ficam enfurnadas ali e você não consegue tirar nem com água quente. Então, é importante que você tenha uma panela pra isso, uma tábua pra isso, tá? Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, minha couve está cortada, minha calabresa também e a minha batata já tá ali cozinhando. Então, agora eu vou começar a... Então, agora eu vou começar o caldo de abóbora, tá? Vamos lá. A bicha é boa? É boa. Mas... É difícil de cortar, né? Gente, a faca, você sempre pressiona a faca pra baixo. O corte dela tá pra baixo e a minha mão tá pra cima. Não faz o contrário que você acaba... Você perde seus dedos, tá? Não sei se eu já falei, mas essa é a abóbora cabochá. Ou conhecida como abóbora japonesa. Estão vendo que eu tô usando a tábua somente pros vegetais. Gente, acabou a bateria da minha câmera, não tinha visto. Mas aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o caldo verde ali, as batatas, tá? Então, tem cebola, alho e o salsão. E agora a gente vai cortando as abóboras. Bom, gente, já desliguei aqui a panela da batata, porque ela já tá bem cozidinha. Tá com cheiro maravilhoso, mesmo sem tempero. Eu deixei essa parte aqui de fora, essa abóbora de fora, porque eu acho que já deu muita abóbora. E eu não quero que ninguém jogue comida fora. Então, isso aqui eu vou guardar pra outra coisa. Coloquei um pouco de água e vou colocar o meu caldo de legumes concentradíssimo caseiro. Tô jogando aqui um pouquinho de tomilho, bem pouquinho mesmo, porque ele é bem forte. Tá? E tem quem não goste, né? Vamos esperar isso aqui cozinhar. E já, já, a gente volta. Bom, agora, enquanto as coisas terminam de cozinhar, eu vou dar uma arrumada nessa mesa aqui, pra ela já deixar mais ou menos certo. Bom, então vamos lá. Aqui eu comprei nozes, milho torrado com mel e mostarda, que eu tava muito afim de provar esse negócio aqui, ó. Não vai focar, né? Foucault. Tava muito afim de provar esse negócio e eu comprei pra ver. Comprei também um pouquinho de damasco, tá? Vou montar bem basiquinho aqui nessa petisqueira. Não vou fazer tábua de frios hoje, porque... Ai, acho que o caldo já é meio pesado também, né? Não vou fazer frios não, senão o pessoal come os frios e fica todos os caldos aí. Tá? Então vou pôr o damasco. É tudo cozidinho, delícia. Eu vou passar pra cá, tive que trocar de lugar, porque eu vou passar isso daqui pra cá. Eu vou dar uma leve fritadinha na calabresa. Você pode usar linguiça artesanal, alguma outra linguiça... Como chama? Portuguesa, defumada... Você que decide a linguiça, tá? Eu vou colocar a calabresa. Eu esqueci do bacon, coloque bacon, tá? Esqueci de comprar bacon. Bacon é vida. Então vou colocar aqui só pra usar essa panela mesmo, pra fritar a calabresa. Dar uma seladinha, por quê? Porque eu não quero perder esse tempero depois, né? Então vamos lá, um tiquinho de gordura, sal, azeite, o que você quiser. Sal, azeite. Eu sempre falo sal, azeite. Azeite, óleo, manteiga, o que você quiser. Agora vamos dar uma selada nesta calabresa. Gente, calabresa sem pele, tá? Calabresa com pele é muito ruim! Eu acho, né? Pelo menos. Eu já vou começar batendo o caldo verde, o caldo de batata, né? As batatas, tá? Este liquidificador é lindo, já falei outras vezes, é lindo. Mas ele é muito pequeno, tá? Então você tem que ficar batendo devagar, em pouca quantidade. Aí coloca a batata, um pouco de água. Pra ter aquela, né? Pra ter um líquido pra ajudar a bater. Ó, pessoal, já deu uma douradinha. É só isso mesmo que eu quero, tá? E aí, vai batendo o caldo e colocando aqui aos poucos, tá? Eita, embaçou tudo. Eu desliguei o fogo, porque eu quero que eles cozinhem, que esse caldo apure tudo junto. Eu não quero que queime nada até eu terminar tudo isso. Então, eu dei uma desligada. Terminei, agora ligo. Vou ligar aqui. Isso aqui já terminei também. Eu já desfiei a... Esta belezinha aqui, de carne seca. Tá? Vou colocar... Não vou pôr tudo isso de couve. Com certeza não. Porque vai dar muita couve. Acho que eu vou pôr metade, ó. Tem muita couve ali. Vou pôr só metade. E vamos mexer. Aqui a mesma coisa. E vou colocar aqui a carne seca. Nossa, isso aqui. Se você quiser, você pode sim colocar um pouco mais de cebola, alho. Mas eu não vou pôr, não. Eu já coloquei bastante aqui. Então, acho que assim vai ficar bom. Essa daqui toma muito cuidado. Deixa pra salgar bem no final. Depois que você terminou tudo, por causa da quantidade de sal que tem na carne, tá? Vamos fazer do mesmo jeito. Bater tudo isso no liquidificador. Falaram que é super gostoso. Eu já comi uma vez num restaurante. Tomei um caldo e tinha essa cebola crisp. Você já tá pronta pra ir pro prato. Dessa marca aqui, ó. Top taste. Vamos ver se é bom. Vou colocar aqui também. Eu deixo batido com uns pedaços mesmo de abóbora. Eu não deixo ela totalmente batida, tá? Eu deixo ela mais rústica. O que a gente vai fazer agora? Provar este caldo pra poder temperar. Porque, como eu disse, a carne seca, né? Como todos sabem, é bem, né? Bem acentuada em sal. Por mais que a gente tenha feito a de salga tudo, é importante provar isso antes, tá? Tá bem boa. Boa não, né, filho? Mas tá sem sal. Bom, gente, os dois ficaram prontos. Olha essa consistência que eu vou mostrar aqui. Olha, gente, esse como ficou bem rústico mesmo. Ele não fica lisinho, tá? Porque eu não deixei bater bem batido, tá? Então, aqui, você pode colocar uma salsinha, um coentro, que vai ficar maravilhoso. E esse daqui é o pau do verde, que também está pronto. A gente só pega a couve, né? Por que será que isso acontece? Só vem couve. Ó, que delícia também. Bom, pessoal, então foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha, deixa um like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e peraí. Tá vendo essa mesa? Como ela tá super simples, já já eu vou terminar de... Ó, tem até o notebook ali. Já já eu vou terminar de montar e vou mostrar pra vocês. Tá? Vou deixar aí nas últimas imagens do vídeo. Mas, eu quero deixar um recado com esta mesa aqui. O recado que eu quero deixar com esta mesa simples, e essa bagunça atrás de mim, é que você não precisa ter jogos de pratos, talheres, e mesa posta, todos os itens de mesa posta, guardanapos lindos, suplás, pratos diferentes, pra você fazer um almoço e um jantar pra quem você gosta. O mais importante não é uma mesa super linda, uma mesa extremamente decorada com flores naturais, ou várias outras coisas. O importante é que na sua comida tenha amor, que as pessoas sintam aquele afaguinho no coração, assim, quando comem uma comida sua. E isso é o mais importante da cozinha, isso é o mais importante da mesa, que as pessoas estejam juntas compartilhando histórias, compartilhando vidas, dando risada, sendo muito, muito felizes. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Espero muito que vocês reproduzam essa receita, ou qualquer outra receita na sua casa, e que tudo que você faça, você faça com muito amor. Um beijo, e fica ligadinho que eu vou deixar umas imagens desta mesa super, hiper, mega posta, só que não. Beijo, tchau! Tchau!